Senhoras e senhores, vamos ouvir o governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pirentel. Bom dia Santana do Paraíso, bom dia Vale do Aço, alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu vou ser breve, mas eu peço licença antes de falar, para saudar presenças muito importantes e queridas para nós. Começando com o nosso anfitriã, a prefeita Luzia Teixeira, seu esposo Kim, que está aqui também, um velho amigo nosso. E saudar com carinho, se vocês me permitirem, todos os prefeitos que estão aqui. O prefeito Farias, lá de Dionísio, o de Iapu, José Carlos, de Ipaba, Geraldo Reis, o de Matipó, nosso amigo Walter, o Ronaldo Oliveira, chegou a pouco aqui de Mesquita. O prefeito Pocrane, o Álvaro, o prefeito Adriano de Rio Casca, o Joaquim de São João do Oriente, Zé Roberto, que esteve aqui conosco, de São José do Coriabal, o prefeito Geraldo de Vermelho Novo, o vice-prefeito Fabriciano, Zé Gregório, e o vice-prefeito de Marliéria, Zé Carlos Matheus. Eu faço questão de saudar um por um, porque eu fui prefeito e sei a dificuldade que é enfrentar os problemas no município, tentar resolver a situação, às vezes com pouco recurso, não sabendo que é difícil, mas eles sabem que eu estou sempre do lado deles. É um governador que, de fato, se preocupa com os municípios. Então, muito obrigado pela presença de vocês, estamos sempre juntos. Deputados aqui presentes, começando por essa guerreira do Vale do Aço, ela que também divide com vocês a vitória do dia de hoje, nossa querida amiga, deputada Rosângela Reis. Parabéns, viu, Rosângela? Deputado Samuel Duval Ângelo, líder do governo da Assembleia Legislativa, e o deputado Celino do Citroce, ele também, aqui da região, esses três deputados, na pessoa dos três, eu quero registrar, sempre registro e quero registrar aqui também o apoio incondicional que a Assembleia Legislativa tem dado ao nosso governo, motivo pelo qual nós podemos celebrar vitórias como essa aqui hoje. Sem o apoio da Assembleia, nós não teríamos alcançado esse resultado. Então, sempre registrar e lembrar da importância da gente manter e prestigiar parlamentares como esses que estão aqui e como outros tantos que nos ajudam lá. Querido amigo e companheiro, deputado federal Reginaldo Lopes, que falou aqui, ele que é um guerreiro das causas mineiras lá em Brasília, saudar o vereador Carlos Alberto, presidente da Câmara Municipal aqui de Santana do Paraíso, e na pessoa do Carlos Alberto, todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, meu amigo Mário Assat, diretor-presidente da MGI, que falou aqui, na pessoa do Mário, saudar os demais componentes da equipe que trabalharam nesse projeto, e a eles, com certeza, nós devemos um agradecimento muito forte, porque se empenharam para que a gente obtivesse esse resultado, meu secretário de governo, deputado Adair Cunha, que está aqui comigo, o coronel Edvano, comandante da 10ª e 2ª região da Polícia Militar de Minas Gerais, e na pessoa do coronel Edvano, quero saudar também com muito carinho todos os policiais militares aqui presentes, delegado Bruno Morato, nosso delegado de Polícia Civil aqui de Santana do Paraíso, na pessoa do Bruno, os demais componentes dessa corporação, o major bombeiro Alexandre Carlos, comandante da 3ª Companhia Independente, também na pessoa do major Alexandre, todos os bombeiros militares, nosso secretário executivo do Fórum Regional Vale do Aço, o Luciano, saudar com carinho o Tenente Raimundo ali, e na pessoa do Tenente Raimundo, a boda da 12ª região, que tocou o hino nacional para nós, e depois, com certeza, vai tocar mais alguma coisa aqui, dois amigos que eu vejo aqui na plateia, e entre tantos amigos queridos aqui, vou registrar só dois, o ex-deputado Ivo José, querido amigo, companheiro, e o Jardel, que está ali de Fabriciano, outro amigo de muito tempo, alegria grande teros aqui. Eu quero contar rapidamente um episódio aqui para vocês, porque eu acho que ele é importante para a gente registrar as diferenças de governo que nós podemos testemunhar hoje em Minas Gerais e no Brasil. Eu estava em Belo Horizonte, hoje pela manhã, tomando café com alguns empresários, e vinha para cá, e marquei um café bem cedinho, porque em seguida tinha essa solenidade aqui. E aí o assessor chegou para mim, na presença dos empresários, disse, olha, está chovendo muito, lá em Santana ainda está muito nublado, talvez seja melhor a gente não ir, porque pode não ter teto para pousar o helicóptero, ou mesmo que tenha, depois pode não ter para voltar. Aí eu disse para ele, não, eu vou, eu vou de qualquer maneira, mesmo correndo o risco de não conseguir pousar, eu faço questão de estar lá hoje. E o empresário que estava do lado, falou, mas por que o senhor está fazendo tanta questão de ir lá? Eu li no jornal que o senhor já foi a Timóteo agora, no final da semana passada, é na mesma região, eu falei, eu vou dizer por quê? É porque nós vamos lá entregar títulos de propriedade, estruturas, de casa própria, para quase 400 pessoas que moram na região, e que eram mutuados ali na cidade. E esse senhor, que é um empresário, uma pessoa rica, enfim, tem impostos, né? Ele olhou para mim achando aquilo estranho e falou, mas governador, isso é importante? O senhor acha que requer a presença do governador, entregar escrituras? Isso não é uma coisa muito pequena, não? Aí eu tive que responder para ele do jeito que eu sei. Falei, olha meu amigo, pode ser pequena para você, que tem casa própria há muitos anos e com certeza tem até mais de uma, mas para quem não tem nenhuma, lutou para conseguir, e só agora está conseguindo, é muito importante. Não é coisa pequena. E eu vou lá, quero ir lá, para compartilhar a alegria dessas pessoas, a alegria justa, a alegria honesta, de quem trabalhou e conseguiu o sonho da escritura da casa própria. Porque a casa você já está nela, mas a escritura que te dá de fato a garantia de que aquela é sua propriedade e ninguém vai te tirar dali, só agora que eles conseguiram. E foi para isso que foi preciso muita luta. Foi preciso aprovar uma lei, depois fazer um decreto, regulamentar. Foi preciso eleger parlamentares como esses que estão aqui e eleger um governo que de fato se preocupa com as pessoas. Porque outros não fizeram. E aí eu me lembrei de uma frase que eu quero dizer aqui, porque ela simboliza muito o que nós estamos fazendo em Minas Gerais. O que já foi feito no Brasil e deixou de ser feito agora, há pouco mais de um ano. Mas que nós temos certeza que vai voltar a ser feito no Brasil. Essa frase eu escutei há muitos anos já, de uma pessoa que vocês conhecem e conhecem bem. Eu era prefeito da Horizonte e o ex-presidente Lula um dia conversando comigo, nessa época lá, me falou assim, Pimentel, com aquela voz brossa dele, Pimentel, quem precisa de governo é o povo pobre. Rico não precisa de governo, o rico se vira sozinho. O pobre é que precisa. E nós temos que governar para eles. Então, é para os pobres, é para a gente necessitada, é para os mais carentes, é para os abandonados, para os desabrigados, para os desassistidos, para os humilhados, para os ofendidos, para os discriminados, é para esses que nós governamos. É assim que nós governamos em Minas Gerais. Agora, no Brasil, nós vamos ter que voltar o modelo e o projeto do presidente Lula, que ele sim, governado, olhando para os mais necessitados. Tem governo que esquece do povo. Agora, o povo não esquece dos governos que lembraram dele. O povo não esquece dos governantes que cuidaram dele. O povo não esquece de quem olhou com carinho, com amor, com coração e trabalhou por ele. É por isso que o presidente Lula tem esse sucesso, como nós vimos ontem, lá em Monteiro, na Paraíba, quando ele foi visitar a obra de transposição do Rio São Francisco, que levou água para aquela gente necessitada e foi carregado pelo povo, uma multidão enorme de pessoas, saudando aquele governante que fez por elas o que outros nunca tinham feito. Então, eu não quero glória, não quero honra, não quero nada. Eu quero trabalhar pelo povo de Minas Gerais. É o que eu tenho feito desde o primeiro dia de governo. É verdade que com muita dificuldade nós encontramos o governo numa situação quase desesperadora, com um déficit enorme, a máquina pública desorganizada e estão trabalhando de noite para consertar esses erros, esses equívocos do passado, mas trabalhando sempre com os olhos e com o coração voltado para o povo de Minas Gerais, para os mais necessitados, para aqueles que precisam de nós. Seguindo aquilo que me disse um dia o presidente Lula, quem precisa de governo é o povo, é para eles que nós vamos governar. E é assim que tem sido feito em Minas Gerais. E se Deus quiser, vai continuar assim até enquanto a gente estiver aqui. Eu quero dizer para vocês para encerrar que Minas, como todos os estados do Brasil, está enfrentando uma crise terrível. Todo mundo está vendo. Uma crise, talvez a mais séria que já teve no Brasil até hoje. Crise econômica, crise política, crise institucional, com um aspecto também social muito forte. Nós já temos mais de 12 milhões de desempregados no país inteiro, mas Minas continua funcionando e trabalhando pela sua gente. Nós, aqui em Minas, com muita dificuldade, é verdade, mas 24 horas por dia mantemos os serviços públicos funcionando. Alguém diz assim, mas isso é uma obrigação do governo? É, de fato é, mas vai no Rio de Janeiro para ver se está funcionando. Vai lá no Rio Grande do Sul para ver se está funcionando. Olha o exemplo do Espírito Santo aqui do lado, o que aconteceu com a área de segurança no Espírito Santo. Então, não é fácil, é muito difícil, mas em Minas, com trabalho, com dedicação, está fazendo a coisa andar para frente. Porque os mineiros, o que eles sabem fazer melhor é trabalhar. Aliás, eu sempre digo que o único Estado da federação que tem na sua denominação de origem uma profissão somos nós. Todos os Estados, a denominação de origem é geográfica. Um é gaúcho, o outro é paulista, o outro é carioca, o outro é pernambucano, é goiano, é tudo o nome do Estado. É uma origem geográfica. A nossa, não. Nós não somos carpinteiros, nem serraneiros, nem marcineiros, nem padeiros. Nós somos mineiros. O que é um mineiro? É um cara que trabalha na mina. Então, o outro nome de Minas é trabalho. Se alguém já disse que o primeiro é liberdade, eu quero dizer que o segundo nome de Minas é trabalho. E é isso que nós estamos fazendo com Minas Gerais. Acordamos cedo, trincando os dentes e trabalhando para melhorar a vida de cada um e cada uma dos mineiros e mineiras. Que Deus nos ilumine e vamos continuar nesse caminho. Muito obrigado a todos. Aplausos A seguir, convidamos...